Como saber se meu marido me passou o HPV? Então, não tem até hoje um teste que a gente consegue dizer quem passou o HPV. A gente consegue saber se a pessoa está com o HPV ou se ela não está com o HPV. Não tem um teste, um exame para saber quem foi que passou o HPV para a pessoa. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, quando uma pessoa está com o HPV, esse parceiro também teve ou está com o HPV. Às vezes, a imunidade é diferente de uma pessoa para a outra. Então, pode ser que eu tire o HPV, eliminei o vírus e, do enquanto, no tempo que eu estava com o HPV, eu transmiti para outra pessoa. Isso pode acontecer, tá? Mas não tem um exame para saber quem passou o HPV para quem.